Do ponto de vista da ciência, nós somos poeira estelar, ou seja, nós somos pouca coisa, somos muita coisa, somos poesia das estrelas. Do ponto de vista espiritual, nós somos criados por Deus, um princípio inteligente, ativo, que ganha a infinitude, evoluindo em contato com matéria em sucessivas e inúmeras encarnações. É nesse brilhamento, quando na matéria, por exemplo, a gente sente fome, frio, isso nos obriga a nos movimentarmos, nos obriga a evoluir. Se estivéssemos permanentemente em estado espiritual, sem essas obrigações, qual seria a inércia que seria vencida? É um sistema belíssimo e do qual sabemos ainda pequena parte, mas é altamente consolador. Se estivéssemos decidir, as coisas eras em